Oração para despertar com alegria, confiando em um amanhecer repleto de bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, fonte de toda alegria e esperança, nesta noite tranquila, enquanto me preparo para o repouso e a Tua paz me envolve, meu coração se enche de gratidão por todas as bênçãos que recebi ao longo deste dia. Agradeço por cada momento vivido, pelas alegrias compartilhadas, pelos desafios superados e pela oportunidade de estar mais perto de Ti. Agora, Senhor, enquanto a noite se aprofunda e o amanhã se aproxima, entrego em Tuas mãos meu sono e meu despertar. Peço-Te que me concedas uma noite tranquila e reparadora, livre de pesadelos e ansiedades, para que abrir meus olhos para um novo dia, meu coração transborde de alegria e gratidão. Que ao despertar, Senhor, eu possa sentir Tua presença me envolvendo. Renove minhas energias e me encha de disposição para abraçar as oportunidades que um novo dia me reserva. Que a Tua luz me guie e me mostre o caminho a seguir. E que a Tua graça me sustente em cada passo que eu der. Ajuda-me, Senhor, a enxergar a beleza de cada detalhe da Tua criação, a apreciar as pequenas alegrias da vida e a viver cada instante com intensidade e gratidão. Que eu possa levar comigo, ao longo do dia, a alegria que brota do meu encontro contigo nesta noite. Que a Tua paz, a Tua alegria e a Tua esperança sejam meus companheiros constantes, iluminando meus pensamentos, guiando minhas ações e me fortalecendo para enfrentar os desafios com coragem e confiança. Obrigado, Senhor, por Teu amor incondicional e por Tua presença constante em minha vida. Confio em Ti plenamente e sei que em Tuas mãos o futuro é promissor e repleto de bênçãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Amém.